o culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste pudim tradicional gente é um pudim que eu falei que é sem mimimi porque são só três ingredientes mesmo que se usa pra fazer um pudim vamos pra receita mas antes já se inscreve deixa o like para trabalhar então vamos lá meus amores sem mimimi porque pudim se faz assim do jeito que eu vou te ensinar ó aqui na forma você vai colocar duzentos ml uma xícara de duzentos ml de açúcar cem ml de água e duas colheres de sopa de vinagre vamos mexer pra que o vinagre Lu? Pra sua calda não açucarar já fez calda e açucara fica aquelas pedras de açúcar desse tamanho pois é com essa tática aqui que a gente desenvolveu não açucara ó mexe bem e nós vamos levar ao fogo não vamos mais mexer até essa calda ficar na cor de Guaraná eu mostro pra vocês fogo médio não pode ser fogo alto e também não descuida da sua calda que é traiçoeira você virou os olhos ela queima tá? ó vamos lá já está ficando na cor de Guaraná como eu falei pra vocês ó então vocês prestam atenção porque às vezes fica de um lado e de outro não então você vai virando a forma pegar um pano pra mostrar pra vocês vocês viram que não açucara de jeito nenhum então quando ele tá na cor de Guaraná eu já coloco um pouquinho de água gente pouca coisa ó cuidado pra não se queimar afasta e joga ó pra não ficar aquela calda que gruda no fundo da forma e não solta na hora que que a gente desenforma o pudim tá? Por isso que tem que fazer esse processinho aqui de colocar um pouquinho de água senão a calda fica muito muito consistente ó quando você passar assim a espátula e ver que tá numa consistência gostosa grosso mas não muito grosso então o seu pudim já tá bom não espera ficar muito escura essa calda pra desligar porque senão ele fica com gosto de amargo tá? Aqui ela vai continuar pegando coloração porque a forma tá muito quente então aqui ó vou desligar já pra mim já tá ótimo e vou deixar aqui ó já coloco uma água pra ferver na forma que eu vou fazer o banho-maria porque já acelera o processo do pudim hora que você colocar no forno já tá tudo quente liga o forno também temperatura de cento e tenta graus enquanto você começa a fazer a calda você já liga o forno ó olha que calda bonita que fica aparecendo um mel tá vendo? Agora vamos preparar o pudim agora aqui no liquidificador gente ó vão três ovos inteiros clara e gema uma caixa de leite condensado de 395 gramas pode ser o leite condensado caseiro vou deixar pra vocês na descrição do vídeo e aqui no card tá? Isso e aqui gente na mesma caixinha do leite condensado aí Lúcia por fazer o creme de leite eu vou fazer o leite condensado caseiro se você for fazer o leite condensado caseiro você vai usar 300 ml uma xícara de 300 ml de leite tá que eu já medir e é a medida da caixinha eu encho bem a caixinha gente ó até o topo de leite e coloco no liquidificador pronto agora é só bater eu gosto de bater com essa parte aqui ó o liquidificador sem ou se você tiver aquele liquidificador que não tem essa tampinha só você bater assim ó meio abertinho que o cheirinho do ovo vai sair vai embora tampei bora bater pronto bate um minuto é suficiente a obra gente escutando a obra aí aí gente aqui ó eu esqueci de colocar o vinagre na hora que eu levei ao fogo então você coloca agora põe aqui pra não escurecer sua forma tá aqui ó tá a cauda veja que eu tô conseguindo pegar na forma porque porque eu deixei esfriar um pouquinho porque porque senão na hora que eu coloco aqui a cauda muito quente e o pudim aqui dentro da cauda faz o que dá o choque térmico e às vezes a parte da que vai ficar por cima do seu pudim que no caso aqui agora é a parte de baixo ela fica deformada tá então deixa esfriar um pouquinho ó faz um choquinho térmico assim na água também se quiser se tiver muita pressa e agora a gente espalha tudo ó vendo tá espalhado a gente coloca o pudim não coloca lá na água que a água tá muito quente então deixa aqui ó se você quiser pode peneirar para tirar os furinhos se não faz assim é super prático outra outro detalhe eu tô usando esse liquidificador lindão aqui da mallory mas dá pra fazer pudim sem liquidificador gente mistura tudo no refratário bate com um garfinho ali ó vai ficar esse creme bonito também você põe na forma não se limite aos eletrodomésticos dá pra fazer sem tá agora coloquei aqui ó vou levar ao forno e que eu coloquei bem pouca água quanto mais água você põe mais demora pra ser preparado o seu pudim porque até que essa água esquente e aí aquele mimimi que vocês já conhecem agora a gente vai levar direto ao forno gente pré aquecido desde a hora que eu comecei a preparar o pudim já liguei o forno vou levar por 40 minutos tá já volto a gente experimentar prontinho meus amores deixei 40 minutos no forno tirei do forno levei pra geladeira deixei esfriar e agora a gente vai se informar faz a pressa daquela batidinha envolvendo deixar vocês o primeiro uau que lindo que ficou olha gente maravilhoso e aí a dica né se você não quiser com esses furinhos lindos aqui ó é só você passar na peneira na hora que estiver levando pra forma tá hum vamos experimentar ah gente nossa que calda que ficou perfeita gente o que deixa o pudim perfeito é a calda que a gente coloca nele ó que faz deixa ele a coloração bem certinha sensacional vou mandar essa receita aqui olha pra família da marcia lopes pra fernanda pra mariana pro tiago e pro meu compadre que ama pudim que é o márcio marido da márcia ó ó marcião ó aí são meus padrinhos de casamento também olha se o márcio tivesse aqui gente tem uma noção não sobrar nenhum pedaço desse pudim pra ninguém aqui de casa que ele gosta muito ficou sensacional é assim gente que faz pudim viu pudim é super fácil de fazer e é uma delícia casa com qualquer ocasião eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa aquele gostei pra fortalecer aqui o canal não esquece de compartilhar aí no seu facebook no seu whatsapp no seu instagram agora eu vou agradecer a deus com a pitadinha do evangelho e não sai daí que depois desse vídeo tem mais um vídeo top diz assim a pitadinha do evangelho é salmos 3419 e diz assim o justo passa por muitas adversidades mas o senhor os livra de todas então filho não desanime essa é a parte do processo que você está passando mas a vitória vai vir com certeza que deus tem um propósito em nossas vidas beijos no coração de cada um de vocês muito obrigada por tudo fiquem todos com deus e até daqui a pouquinho porque tem mais um vídeo aqui pra vocês curtirem gente não deixem de fazer também essa receita que é top